Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! A capacidade do nosso ser, vejo com os olhos da alma milagres acontecer, fazendo migalhas de milho virarem milhões, pensamentos elevados construindo mansões, Produzindo riqueza na nossa comunidade, vivendo com alegria, saúde e liberdade, amor, a área chave, é ter paz na vida, hoje é outro patamar, sim, a nossa rotina, Lamborghini, Mercedes, Pagani, Maserati, Tive que aposentar a chave do antigo Kleiger, me oferecer um drink pra passar o tempo, prefiro beber da fonte do conhecimento, Várias circunstâncias acontecem no dia, nem tudo é espinho, também tem flores bonitas, Racionais alertava, mano, o Brau já dizia, vê se toma cuidado, não cai nessa armadilha, Que vende vestido, curto, batom e durdalina, porque ela é cretina, mercenária, bandida, E quem tá de fora, pensa que coisa linda, nós só tá ligado porque nós tá na pista, Fazendo giras, pacote a favor da firma, mas de certa forma tem muito morto ainda, Que não foi velado, rasteja, caminha, todas as orações sempre são atendidas, Correspondendo como a mente pronuncia, então pensa na frequência que emana pra vida, Não coloque o seu coração no dinheiro, dinheiro é só suporte, seja o passageiro, Vim pensando longe, o sol refletiu no bright, lembrei daquela frase tocada na elite house, Cordão de ouro, império, várias naves, Salomão já dizia, tudo isso é vaidade, A capacidade do nosso ser de fazer saída, lama um diamante pra viver, E de migalhas de milho virarem milhões, pensamentos elevados arrastar multidões, A capacidade do nosso ser, vejo com os olhos da alma milagres acontecer, Fazendo migalhas de milho virarem milhões, pensamentos elevados construindo mansões, Produzindo riqueza na nossa comunidade, vivendo com alegria, saúde e liberdade, Amor a área chave, é ter paz na vida, hoje é outro patamar, sim a nossa rotina, Lamborghini, Mercedes, Pagani, Macerati, DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas.